Música 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 Bom galerinha, Roosevelt Potter aqui de novo na área com ele, o nosso que vive amado, o pirata Jack Spell. Música Tamo ai com o Jack Spell galerinha, esse pirata top ai, show de bola, para enfrentar mais outro boss, a cara ta preta Jack Spell hein, ta preta porque tu matou uns bichinhos ali galera. E vamos encarar ai, mais outro boss ai com o nosso querido e amado pirata. É isso ai galerinha, tamo jogando com o Jack Spell. Cosplay que eu fiz, e vamos lá, como que vamos encarar mais outro boss, lembrando galerinha, não esqueçam daquela chinelada no joinha hein, chinelada no joinha, beleza galera, então vamos encarar eles. Vigilantes do abijo. Jack Spell ta com a ajuda ai de uma pirata também. Vamos lá, vamos lá. Vigilantes do abijo. Jack Spell ta com o card de novo upgrade. E vamo que vamo, vamo que vamo... Que ajudante! Codule, ninja! Codule! 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 Eita, Jack Sparrow aí, galera, na área. A segunda forma do queridão. 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 A segunda forma do queridão.